Enfim, gente, Deus ouviu nossas preces, essa mulher que saiu pelada na revista esse mês! Alguém já comprou a revista? Alguém já viu? Já viu? Viu não? Alguém já viu o que? Já viu, irmão? Já viu? O bagulho é doido, vocês tem que comprar. Porque é o seguinte, já que eu vou falar, eu sou baú...